Olá, a próxima ferramenta que vamos mostrar para vocês é o Pear Deck. O Pear Deck é uma ferramenta de apresentação interativa usada para envolver ativamente os alunos na aprendizagem. Os professores criam apresentações usando a sua conta G Suite. Vamos ver como é que isso funciona? Então, antes de o professor entrar na sua aula ao vivo, ele deve primeiro preparar os slides. Então, como é que ele faz isso? Ele entra no seu Google Drive. No Google Drive, ele entra nos slides. Vamos lá, vamos lá. Quando os slides abrirem, você tem essa ferramenta chamada Add-ons, que é acrescentar em cima. Como a gente vai trabalhar com coisas extras no slide, a gente entra nessa seção aqui, nessa aba aqui, Add-ons. Você vai no Get Add-ons. Um momentinho. Internet lenta. Mas vai entrar. Nesse Get Add-on é como se fosse a loja da Google, né? Tem vários aplicativos bem interessantes para vocês incrementarem as aulas remotas. Vale a pena. Clica em cima dela, ela vai ser instalada no Add-on. Quer ver, ó? Add-on já está instalado, tá vendo? Conforme você vai adquirindo os aplicativos, eles vão se somando aqui em cima na lista. Se você tiver no teu pacote de suite, ele vai... Deixa eu entrar aqui no pacote de suite. Ele tem o nome... Não tem o nome de Add-ons. Ele tem o nome de complementos. Aqui, ó. Complementos, tá? É a mesma coisa, só que em português, tá? Uma vez você ter adicionado o aplicativo, você entra nele. Open Air Deck. Um momentinho, ele vai abrir. Uma vez aberto, eu vou dar o título. Como eu sou professora de inglês, eu vou apresentar Present Perfect Tense. Tá? Então, eu vou trabalhar com isso. Nesse primeiro slide, eu quero fazer uma pergunta de múltipla escolha. Então, ok. When do we use the present perfect? Por exemplo, né? Eu posso colocar um desenho aqui, se quiser, para incrementar o slide, né? Vou colocar. Pensando, pensando, pensando. Vou colocar uma dúvida aqui. Pronto. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui no canto direito. Uma múltipla escolha. Então, assim que eu faço o upload da múltipla escolha, ela vai aparecer aqui embaixo. Não pode apagar isso daqui. Isso daqui é bem importante. Porque eu vou mostrar para vocês esse aplicativo na perspectiva do professor e depois na perspectiva do aluno. Tá? Um outro slide, eu vou acrescentar o aluno, por exemplo, né? Quero saber onde que ele nasceu. Então, vou lá, pego o desenhinho. Aqui, pego o bebê. E dessa vez, eu vou pedir um texto aberto. Uma questão aberta. Tá? Para ele escrever. Update. Fazendo o upload. Já está pronto. Tá? Eu quero que ele me mostre, no mapa, por exemplo. Deixa eu colocar o mapa aqui. Quais cidades ele já visitou nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Deixa eu ir cantando aqui. Tá aqui, ó. Então, cada aluno vai lá e vai me apresentar. Então, eu vou aqui no draggable, para arrastar. Aí, eu vou escolher que tipo de ícone que eu quero que ele use. Se é uma bolinha. Eu quero que ele use uma flag, né? Mas ele pode usar ícones. Ele pode usar números. Se você for professor de matemática, você pode usar símbolos, né? Ele vai usar bandeirinha. Tá aqui, ó. Upload. Então, quando o aluno for responder, você vai ver um monte de bandeirinha aparecer aqui. Eu vou mostrar como é que, por exemplo, você pode fazer um áudio, um podcast. Então, você vai gravar um áudio e vai fazer uma pergunta e que é que eles respondam oralmente, né? Então, você faz aqui. Áudio. Gravando. Tell me, where were you born? And when were you born? Pausa. Gravar. Fazer upload. Fazer upload. Pronto. Tem um áudio. Tá? Então, você monta... Olha, vamos supor que durante a apresentação, você quer ter certeza que os alunos não durmam, né? Então, você vai aqui em cima nos templates. Tem vários templates bem bacanas. Eu vou mostrar um que eu gosto de usar. Por exemplo, de vez em quando... Eu quero saber se os alunos estão acordados e fazendo as tarefas que eu pedi, né? Então, eu coloco assim... Are you with me? Are you with me? Estão comigo? Né? Estão aí ainda? Estão aí ainda? No. Tá? Uma vez terminado isso... Eu vou numa outra apresentação que tá mais bonitinha. Né? Uma vez terminado os teus slides, você quer apresentar pros teus alunos numa aula vivo. Então, você vai lá. Start lesson. Aguarda um momentinho. Start lesson. E eu cliquei no modo interativo, tá? Não presencial. Start lesson. Start lesson. Come on, come on, come on. Uploading, loading, loading. Ele vai te apresentar. Pronto. E vai aparecer essa tela. Com um código, eu geralmente dou pro aluno o link, ó. Give student a link. Você clica aqui, grava, copia o link. Aí você vai lá no Google Meet, né? E põe no chat. Posta no chat. Aí cada aluno abre no seu respectivo computador. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica a visão do aluno. Eu vou indo e voltando em cada tela. Pra vocês conseguirem visualizar como é que funciona. Tá bom? Vamos lá. How am I feeling? Good. Ele já vai entrar. Tá carregando. Carregou já, tá? Então, eu vou lá. Professor, start class. Então, eu vou pra minha primeira... Deixa eu ir aqui. Primeira pergunta aqui. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. E pro aluno vai aparecer assim. Tá vendo? E aí ele vai respondendo. E você vai obtendo as respostas, tá? Vou lá pro professor de novo. Slide four. Vamos lá pro aluno. Olha lá. Ele tem que responder. I don't know. Tá? Aí vai. Vamos lá. Are you with me? Vamos ver se eu vou avançar. Yes. Né? E assim por diante. Né? Então, o Pear Deck é um aplicativo que ele dá um trabalho inicial pra você confeccionar os slides. Mas uma vez confeccionado, você pode ter um conjunto de slides confeccionados. E toda vez que você for fazer um Google Meet, um Zoom, uma videoconferência com os alunos, você apresenta o link dessa ferramenta interativa e dá uma aula remota bem gostosa, bem descontraída. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima. Tchau.